E com a Ivana Creta, que nem você? A senhora não sabe dar missa a metade, né? Tem um negócio da idade. Idade. Não temos a atriz para fazer personagem perfeita. Só isso, hein? Meu lugarzinho, que bom receber vocês aqui no Teatro Renas Santos, no Benditas Mulheres. Sempre é um prazer receber pessoas que difundem a cultura nesse país. Vocês são guerreiros, homem tudo. Dito isso, Benditas Mulheres, todas as peças que eu escrevo, na verdade, ou Amigas Pedronomute, ou mesmo Ciranda e agora Benditas, não é que elas existem como um personagem, exatamente uma pessoa, um dos personagens, mas é um apanhado de várias pessoas que eu conheço. E aí eu monto uma narrativa, né? Eu crio uma narrativa. Então, Benditas Mulheres é isso. Mas eu sempre tive adoração por camareiras, porque há muito tempo a gente produz, né? Aliás, hoje, hoje, está fazendo 36 anos da Morente Forte, eu e Selma Morente, a Selma bem novinha, eu também bem novinha. Lá atrás, em 1985, a gente montou a Morente Forte, sempre com teatro, sempre... E essa paixão foi surgindo, que a gente começou como assessoria de imprensa, depois produção, e agora eu escrevo e Selma produz maravilhosamente as minhas peças também. E eu tenho essa sorte desse elenco e tenho essa sorte desse diretor. Mas vamos lá. Eu pensei numa história, eu queria homenagear uma camareira, e aí eu pensei nessa convivência. Porque as camareiras... O texto contém ironia, você viu, né? Porque, assim, a gente tem esses personagens invisíveis, né? Que nos servem diariamente, a gente não vê, e a gente tem a medida da felicidade deles como a gente acha a nossa felicidade seria. Então, a Utila, que é a camareira interpretada da Cláudia Missura, é essa personagem que eu sempre percorri, que eu tentei fazer, eu acho que agora eu consegui. E escrevi a peça pensando na Cláudia Missura. Aí tive o prazer da Vera Mancini fazendo a diretora, a banda, e o prazer também de conhecer a Vera Mancini, é uma amiga de muitos anos, a Cláudia também. E tive o prazer de conhecer a Maria Pina e a Carol Rainato, que são duas atrizes maravilhosas também. Assim, que eu tô tendo o prazer de conhecer e trabalhar. Merda! E aí, a Zika aceitou? A Zika tem 69 anos. Diz que só faria um personagem de 55. A que eu vou fazer? Diz que tá no ar, que não pode fazer uma senhora de 80 anos, que não pega a peça. Não pega a peça. Eu sei que por ela, ela faria. Mas a imposição do mercado não é fácil, não. Meu nome é Vera Mancini. Eu faço a personagem Wanda, que é a diretora do espetáculo que as atrizes nós vamos montar. Na história da peça, né? Que dentro da peça tem uma outra peça, uma metalinguagem. E é Benditas Mulheres, que é a peça que vai ser montada. Então eu faço a diretora desse espetáculo. O espetáculo, o texto da série, fala de quatro mulheres empoderadas, fortes, que fala do nosso meio de teatro, né? Do nosso meio artístico, né? Mostra muito a personagem Otila, que é a camareira, que é difícil você assistir um espetáculo que fale desse personagem, né? Então, eu acho muito legal por esse prisma, né? A história dela, né? E a humanidade, todos nós, as duas atrizes e a minha diretora e a Otila, nós somos muito humanas, né? A Sébia deu essa humanidade na linguagem dela, né? O que foi, Wanda Credo? Que nem você! A senhora não sabe da missa a metade, né? Tem um negócio da idade. Idade? Não temos a atriz pra fazer a personagem perfeitada, só isso? E quase que a Mercedes aceitou. Então, é o caso da idade que eu tava falando. Tá brincando! Então, eu gosto muito de fazer um personagem, meu personagem, que comanda a cena toda. Ele vem da dureza de não olhar, sabe? De não olhar pra essa classe, né? Esse desligo, né? E depois ela tem uma reflexão, né? Que ela fala, hoje eu pensei em você, né? Ela fala pra outra, faz a Maria Pena falar. É o que eu falo pra ela. Não, eu acho que eu sou muito dura com a Otila. Então, ela tem essa mudança. Isso é muito legal no meu personagem, né? Ela começa a enxergar a Otila como um ser humano. E não, né? No começo do espetáculo, me enche, né? Então, é isso. Eu acho que a direção do Elias Anderato, né? Ele deu muita humanidade pro nós, né? Eu tenho um colega, uma revista. Ela sempre mente a idade pra cima. Aí, assim, todo mundo fala, nossa, você tá preservado. A Célia tem um jeito de escrever muito popular. Ela fala de personagens muito conhecidos, de todos nós. Ela tem essa facilidade. No caso dessa peça, são quatro atrizes. Uma faz uma camareira, as outras fazem atrizes. É um universo feminino muito bem desenhado pela Célia, dentro desse universo do teatro. Foi muito prazeroso de fazer. É muito feminino no sentido da criação, no sentido da reflexão de todos os artistas envolvidos. Eu dirigi, Rodrigo Schwell fez assistência. Éramos os dois como figura masculina dentro da proposta do trabalho. No princípio, eu achei que seria difícil, né? Porque são quatro mulheres, quatro atrizes juntas. Mas, pelo contrário, o texto acabou aconchegando todas as atrizes. Os personagens são divididos. Não vou dizer com a mesma importância na história, sendo que o papel da camareira é o protagonista central da trama. e tive receio e falei assim, meu Deus, isso vai gerar um conflito, um ciúme ou, enfim, um desconforto das outras atrizes com a reação do público. Não, acabou dando tudo certo. Então, dirigir essa peça com quatro mulheres, fora todas as mulheres da produção, da Morente Forte, acabou sendo fácil. Vocês vão tomar chá? Vamos. Já que não tem jinho. Saúde. 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 Ó, para o otário de julgar meu marido. Tá bom. E eu não tenho a menor vontade de explicar nada da minha vida pra você, cara. A senhora é tudo mesmo. Ô, tira, fica na sua, por favor. Zéra. E a intenção também era falar desse universo do teatro, não de uma forma complexa ou profunda. Pelo contrário, a gente queria que o público mais ou menos entendesse como é esse processo criativo, o convívio de um elenco durante os ensaios. Então, a peça, na verdade, ela tem essa preocupação. e mostrar ao espectador como se dá a feitura de uma peça de teatro. O que foi? Chegou aqui me agredindo, falando um monte de coisa que não tem nada a ver, cara. O que você quer? Quero você! Quero você. É um espetáculo que fala muito da humanização do ser humano, né? e dessas diferenças das classes sociais e da sororidade das mulheres entre as mulheres, como esse mundo vai permeando nisso e contando as histórias individuais de cada uma. A Sarah é uma personagem muito especial porque ela tem um sonho de fazer um grande clássico e ela não está enterada nesse momento nas questões artísticas do grupo, das outras benditas mulheres. Ela tem essa ansiedade por fazer alguma coisa mais visceral e ela tem uma relação muito distante da Otila que faz ela se tornar até um pouco fria, tem uma frieza com a Otila que é a personagem da camareira, da Cláudia Missura que é a quem transita por todas essas outras personagens e faz todas terem alguma intimidade de alguma maneira. Olá, eu sou a Cláudia Missura, estou fazendo Benditas Mulheres, esse texto de Célia Forte, direção de Elisa Andreato. Benditas Mulheres conta a história de três atrizes e uma camareira, os bastidores do teatro. E tem uma coisa muito interessante que a camareira é uma pessoa muito invisível, você não vê muito, está sempre atrás do palco. Eu faço a camareira, a Otila, eu gosto muito desse personagem porque é um personagem muito simples e é uma forma da gente fazer uma homenagem a essas mulheres que estão sempre aqui cuidando das nossas roupas, cuidando da gente com todo esse carinho e que a gente recebe os aplausos lá e o público não tem acesso a essas mulheres que vêm de universos muito diferentes do nosso, de atriz. E eu acho que a peça mostra muito isso, tem a atriz que é carinhosa, com a camareira, tem aquela que nem nota, tem essa diferença de classe muito interessante. A gente pensou em, é claro que é uma comédia, então a gente pensou em não levar para um riso rasgado, mas trazer esse pensamento, esse jeito que essa personagem pensa, a vida dela, que você possa olhar e você falar eu conheço uma pessoa assim, eu sei quem é essa pessoa, não é uma caricatura desse personagem, essa delicadeza. Eu acho que a Otila foi tratada pela direção do Elias, o texto da Célia também traz isso, essa delicadeza dessa mulher tão íntegra, tão trabalhadora, que pega trem, que pega ônibus para ir para o teatro, que se relaciona com níveis sociais tão diferentes, que se coloca, que tenta o diálogo com cada pessoa, que se envolve, que está presente. É importante essa presença da Otila, ela está realmente presente no ambiente dela, não está ali de mal-humorada, ela ama fazer isso, ela ama o teatro e a composição foi toda baseada nessas delicadezas, para que a gente pudesse chegar no público com muito amor, que essa volta ao teatro, acho simbólico isso, a gente voltar ao teatro depois de quase dois anos, e que a gente pudesse voltar dando risada, e que a gente pudesse também voltar falando sobre teatro, falando de três atrizes e uma camareira, que são esses bastidores que a gente vive tanto. É isso. Eu já trabalhei com o Elias, numa outra peça, e o Elias me apresentou a Célia, mas até então eu cheguei por ele, e estou muito feliz, muito feliz de estar fazendo parte dessa peça, desse elenco maravilhoso, eu acho que esse encontro com as meninas foi, assim, uma das coisas mais especiais que já aconteceram na minha vida, em relação ao trabalho como atriz, essa generosidade que eu acho incrível delas, e essa amizade que se formou na coxia, e eu acho incrível essa personagem, porque eu acho que eu não estou acostumada a fazer esse tipo de personagem, que é mais leve, mais cômico, mais... e tem essa questão dela ser super próxima e amorosa com a Otila, então essa personagem foi muito legal para mim, assim. Boa ideia. A dona Zilda é muito melhor que a dona Mercedes, é mais atriz, é mais encorpada. É mesmo, Otila? Você prefere? Ah, na minha opinião, eu prefiro sim, se é que vale, né? Deveria, Otila, mas não vale. A minha também não vale em muitos lugares, difícil de ficar. Oxe, se está difícil para vocês, imagina para nós lá no meu bairro. Eu acho que a mensagem do espetáculo é sobre humanidade, né? Sobre humanizar, sobre esse entrosamento da gente... Como é que eu posso dizer essa palavra? Da gente descobrir que não tem essas diferenças de classes, né? Que a gente pode estar... Que todo mundo faz parte disso, e eu acho exatamente isso, essa questão de ser humanizada, sabe? Ser divertido é uma comédia, né? Se vocês assistiram, vocês viram o tanto que dão risada, né? Tem coisa... E acontece isso no nosso meio mesmo, é uma peça bem, bem ilícita, porque eu acho que qualquer trabalho, tem as relações, né? Tem as brigas, tem as paixões, tem as amizades. Então isso mostra tudo no espetáculo, mas é uma comédia bem divertida mesmo. A Rafaela vai estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Não, você já não senteira. A Rafaela vai ser doutor. Aí eu concordo com a dona Vanda. Aqui é tipo, a dona Dolores. Ah, já fizeram tanto sacrifício, deixa a menina só estudar. Não, gente, é que parece de verdade. Aí eu me envolvo e... Então, o que eu quis mostrar são esses dois mundos que se fundem e se completam. Que um não vive sem o outro, né? Um que paga, outro que recebe, mas um que serve, outro que é servido. E aí eu acho que pela reação da plateia, aqui no Teatro de Nação, você viu hoje, né, Dinho? Foi uma reação muito... Fiquei muito emocionada, porque o público entende e entendeu perfeitamente o que eu quis dizer, eu quis mostrar com essa peça. É para se divertir, as pessoas riem muito, porque tem esse embate, fica engraçado, as pessoas riem, mas as pessoas se emocionam. E aí depois as pessoas riem e falam assim, eu estou rindo do quê, exatamente? Do que eu estou rindo? Será que é para rir? Ou é para chorar? Mas elas conduzem como a maestria e assim, através do maestro Elias Andreato se tornou isso a música linda, a trilha linda do Jonathan Herald, que inclusive o Elias escreveu uma letra. A Célia Giordani canta no início uma letra que ele escreveu para mim, da minha peça. Me emocionou muito. Aí a Célia Giordani canta com uma música belíssima de Jonathan e assim vai. Eu só saí um minuto, já que vira uma assota. A Dona Sara, ela falou uma assota. Ô, Gila! Ah, eu já juro. Vamos ler o texto. É, tem razão. Eu quero agradecer a todo mundo que fez isso, né? São quatro atrizes, né, Dinho? E quantas pessoas, na ficha técnica, muitas pessoas, a Magali aqui, a Marta Lozano, a Beth, a Thaís, assessoria de imprensa, a Alceni, a Dani Angelotti. Nossa, é uma infinidade. O Rodrigo, o Schwery, que fez a assistência do Elias, que é maravilhoso, e fez as fotos também. A Jade, que faz os vídeos. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque teatro é assim. Nós estamos voltando, estamos voltando com tudo e, graças a Deus, tem a imprensa para divulgar, tem o público para vir, que é disso que a gente sobrevive. A gente precisa do público na plateia. Sempre com máscara, não tirar máscara de jeito nenhum, e a gente pede o compromete da vacina. E é isso. Vem no teatro, não só aqui no Renaissance, vai, vem em todos os teatros, tem muitos teatros por aí já, lotados e servindo a você. Público. E gente humilde chorando, porque não consegue pagar com seu salário nem os quinto de suas mãos. Nossa, que piante. Pelo menos, olha aqui que eu sabia que eu sabia que eu sabia que eu sabia que eu sabia. de lá. Estou curioso para saber o que você acha. Eu acho, olha, eu acho que essa peça é verdadeira, que... parece que a moça que escreveu mora lá no meu bar. Não, não, não. Calma, calma.